O presidente moçambicano Felipe Nhus garantiu ao seu homólogo da República Árabe-Saraui-Democrática, Brahim Ghal, o compromisso em manter o bom relacionamento entre os dois países e o povo. Nhus falava durante o encontro com Ghal, que se deslocou a Moçambique para participar nas celebrações no dia 25 dos 47 anos da Independência Nacional e dos 60 da Fundação da Frente de Libertação de Moçambique, partido no poder. No seu discurso, falando em nome do chefe de Estado, a ministra dos Negócios Estrangeiros de Cooperação de Moçambique, Verónica Macam, afirmou que os dois países avaliaram positivamente os vínculos históricos que mantém. No mesmo âmbito, o presidente da RASD manifestou solidariedade com Moçambique na luta contra o terrorismo na província de Cabo Delgado, norte do país. De referir que o Estado moçambicano apoiou desde a independência em 1975 a causa do povo Saraui na reivindicação da integridade territorial sobre o Saara, ocidental ocupado por Marrocos, após ter sido colonizado por Espanha.